Olá meus amores, bom dia, meu nome é Márcia do Carmo e esse aqui é o meu canal, gente eu estou aqui para mostrar para vocês a segunda parte do tucupi o maravilhoso, amei, sem desculpas sobre questão de região, regional, não regional, aqui embaixo no vídeo vou colocar o que é a receita tradicional e vou colocar o que eu coloquei, eu fiz algumas mudanças que deixou ele incrível da mesma forma aqui também eu usei um pouquinho, como a gente não tem a mandioca amarela aqui, o tucupi fica bom, seja com a mandioca branca que com a mandioca amarela isso é um pouco micto, sabores um pouquinho diferentes, mais delicada talvez com a mandioca branca mas eu gosto dele dessa corzinha assim, ele já fica um pouquinho amarelinho, mas eu gosto dele um pouco mais amarelinho eu coloco um pedacinho de púrcuma para dar aquele toque, mas bem pequenininho, púrcuma fresca, orgânica, um pedacinho bem pequenininho esse aqui é o nosso tucupi que nós podemos conservar na geladeira, esse aqui inclusive como eu fiz a quantidade maior eu vou congelar este e vou deixar aquele outro ali, quando eu terminar de usar aquele eu uso este mas eu estou sempre fazendo, é difícil eu ficar sem tucupi em casa gente, se vocês tiveram alguma dúvida sobre como fazer, eu acho que foi muito claro, inclusive eu fiz em dois vídeos aqui também já tem receitinha de pato no tucupi, vai sair um risoto com tucupi e um frango no tucupi então vai ter muita receitinha de tucupi, mas lembra de uma coisa, esse aqui já foi coado né depois que a gente vai fazer esse processo que eu vou mostrar pra vocês agora, ele vai ser coado e uma coisa que é importante, esse aqui vocês podem usar onde vocês quiserem como se fosse um molho, um molho, um shoyu que vocês tem em casa para dar um sabor diferente esse aqui é o nosso, entendeu, esse aqui é o nosso molho bem, bem brasileiro que está colocando nas suas receitas, todas obrigada por terem seguido, curtam e compartilhem meu canal eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e inscrevam aqui se vocês querem alguma receita, uma receita diferente que eu ainda não fiz tá bom, beijos e aí 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 então aqui ele já ferveu tá, levantou fervura e aí eu vou deixar ele aqui no fogo bem baixinho o chefe de pão é uma delícia e aí e aí e aí então gente eu deixei ele no fogo bem baixo primeiro agora eu vou deixar ele no fogo mais alto um pouquinho porque eu quero que ele dê uma reduzida boa tá, um sabor a jacos muito bom um perfume incrível tá indo pela casa inteira até no terceiro andar mas tá muito interessante nos vemos depois daqui eu vou coar, tá coar, tirar essa pra colocar numa garrafa que eu vou conservar na geladeira o que que tem aqui dentro eu peguei a mandioca bati processei eu ralei o que for ok e coloquei ela e coei quando eu coei aquela mandioca o caldo dela vai ficar essas duas duas coisas aqui esse caldo é o que nós vamos fazer o tucupi e esse esse amido e esse amido que fica aqui embaixo é o que nós vamos fazer a nossa tapioca ok eu bato a mandioca vocês viram no vídeo eu bato a mandioca e lavo porque eu gosto de controlar como eu faço farinhas e grolado eu gosto de controlar a textura entendeu você pode também colocar água e bater eu não gosto quando eu vou fazer farinhas e grolados eu prefiro fazer bater ela sem água ou com pouca água como se eu estivesse ralando mesmo mesmo que ela já está limpinha lavá-la isso aqui é aquele caldo eu vou usar pra fazer o tucupi e a tapioca quando eu bato a mandioca diretamente no liquidificador já com água ela vai ficar muito mais fina vai ficar muito mais uniforme na verdade mas eu só bato assim quando eu quero fazer puba massa de puba pra bolo ou massa de puba para fazer tapioca de massa de puba que é assunto pra um outro vídeo então entenderam bate rala ou então processa eu prefiro sem água que assim eu controlo a mais fina mais grossa como eu quero a minha farinha depois do caldo nós vamos tirar seja a tapioca seja o tucupi então esse aqui é o segundo vídeo do tucupi ficou maravilhoso gente ficou uma delícia e sem essa desculpa eu não tenho esse ingrediente ou aquele usa a imaginação usa o zero quilômetro os ingredientes fantásticos que você tem na sua região pode mudar um pouquinho no final esse caldo da tapioca é o que vai fazer a diferença em todos os seus pratos e aqui já tem receita pato no tucupi e vai sair receitinha de frango com tucupi o tucupi você pode usar até pra fazer um arroz pra botar no arroz ele vai ficar maravilhoso vou fazer um risoto de tucupi essa semana eu vou passar pra vocês como fazer um bom risoto um beijo obrigado por ter seguido curte compartilhe por favor compartilhe com seus amigos e não deixe de deixar o seu recadinho aqui pra mim e não deixe de deixar e não deixe de deixar o seu recadinho e não deixe de deixar Transcrição e Legendas Pedro Negri